Indominus rex vs. espinossauro quem vence? Tamanho O espinossauro, como todos sabem, é o maior carnívoro que já existiu. Podia chegar até 23 toneladas e tinha 7 metros de altura. Já o indominus era um pouco menor, tinha 15 metros de comprimento. Então, ponto pro espinossauro. Habilidade O indominus é um híbrido fictício e em 2015 foi divulgado um infográfico com a sua composição. Bom, diversas espécies foram usadas, mas algumas fariam a diferença nessa luta. Como tamanho, herdado do gigantossauro, inteligência e velocidade dos raptores, osteoderme dos carnotauros, braços fortes do terizinossauro, além dos polegares opositores que levantou especulações sobre o DNA de primatas, marsupiais ou até humanos. Apesar do espinossauro ser maior, animais feitos em laboratório não conhecem a sua posição na cadeia alimentar. Traduzindo, a indominus não tem medo de ninguém. A única forma do espinossauro matar a indominus é com interferência humana ou da natureza. 81% de chance de vitória para a indominus.